Já o vereador Carlos Jordi, do PSC, diz que guardas armados intimidariam a ação de bandidos. A guarda não vai substituir a polícia, ela vai prevenir os pequenos delitos, vai estar auxiliando as demais forças policiais para que possa dar mais tranquilidade à população de Niterói. Eu acho que, na verdade, inibe o cometimento de crimes. Quando existe um policial armado, por exemplo, o criminoso, ele não vai praticar o crime ali porque ele sabe que ali é uma situação em que não está sendo vulnerável.